Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos fazer uma receita que ela é uma das queridinhas de todo quanto é lugar, tá? É um doce bem prático, ele é bem versátil, ele vai bem a qualquer hora e com qualquer tipo de refeição. Hoje nós vamos fazer pudim de leite condensado. Aqui, ó, estão todos os ingredientes que nós vamos usar. Vamos usar margarina para untar a forma, ovos, leite, leite condensado e uma xícara de açúcar. O leite condensado, hoje eu estou usando esse daí, mas pode ser de qualquer marca, tá? Agora, o leite, é importante lembrar que esse daqui é o melhor para fazer o pudim. Dá para fazer com leite de caixinha? Dá, mas não vai ficar legal, tá? Ele fica meio macento, aquele pudim que não é tão saboroso. Então, o que a gente faz? Primeiro passo de tudo. Vou fazer o caramelo, pôr o leite para ferver e na sequência eu volto a falar com vocês. Então, pessoal, ó, açúcar para fazer a calda de açúcar. Eu falo caramelo, mas não é calda de açúcar. O leite aqui para ferver. Tá? Então, por que a gente ferve o leite? E tem, por que é o leite de saquinho e não o de caixinha? Porque o leite de saquinho, ele tem as substâncias vivas dentro do leite. E o de caixinha, ele é, como você diz, o HT, ultra-Aig temperatura. Então, a temperatura dele é muito alta, aí joga ela para baixo de zero em questão de segundos. Então, mata tudo que está dentro. Então, é basicamente um leite morto. Não é um leite legal para a gente mexer, tá? Então, ó, ferve o leite, faz a calda. E na hora que tiver a calda pronta, que eu já ensinei a fazer no outro vídeo, então eu volto a falar com vocês novamente, tá? Porque senão vai ficar um vídeo cansativo. Então, até já. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, olha, o leite ferveu, o meu caramelo já está pronto, e a calda de caramelo mesmo, olha, vocês vão ver aqui na forma, deixa eu pegar a forma, onde que eu, aqui, olha, ele é diferente daquele que eu mostrei, que eu ensinei a vocês a fazer, que aquele outro, na verdade, é uma calda de, calda de açúcar, né? Esse aqui é calda de caramelo mesmo. E eu vou ensinar nos próximos, num próximo vídeo, eu vou ensinar a fazer esse daqui também, passo a passo. Essa é aquela calda que se a gente sentar com uma panela, uma colher, a gente come todinha, entendeu? Quem é mais antigo vai lembrar de umas balas de leite que tinham, ela fica perfeita, igualzinha aquelas balas que eram embalaginha plástica, bala de leite quides. Então, quem é antigo vai lembrar, entendeu? Então, ela é muito boa, essa receita, eu vou ensinar outro dia a fazer. Bom, o importante aqui agora é o seguinte, olha a importância da gente quebrar os ovos numa vasilhinha, antes de colocar dentro do recipiente do liquidificador, olha, estragado. Se quebra direto dentro do liquidificador, você tinha perdido todos os ingredientes da tua receita, tá? Então, aqui, basicamente isso, três ovos ali dentro, agora o que a gente vai fazer? O leite condensado vai virar todinho aqui dentro, todinho. Tem mais um pouquinho ali dentro que eu vou ter que raspar, mas é com uma mão só não dá, né? Então, ó, fez isso daqui. Colocou o leite condensado, ó, vem aqui, ó, o leite já fervido, ó. Você pode até ver que tá perfumaciando. Uma medida. Uma medida e meia, ó. Uma medida e meia. Colocou aqui dentro, entendeu? Ó, ainda tem leite aqui dentro. Então, eu vou dar um pause aqui e eu vou... Eu vou raspar essa lata aqui dentro, porque o que tem aqui ainda não dá pra jogar não, tá? Então, ó, aqui é o seguinte, ó, vai... Agora o que eu vou fazer? Basicamente, eu vou misturar dois, três segundos no liquidificador. Misturou dentro da forma, tá bom? Até já. Bom, pessoal, então é o seguinte, ó. Bati a mistura de leite, o leite de vaca, o leite condensado e os três ovos. Tá? Então, tá batido. É batido assim, tipo, só pra misturar. Dois, três segundos no liquidificador e já tá pronto, tá? Aí, ó, agora, vira ele dentro da forma. Quem quiser, tem pessoas que não gostam muito do gosto do ovo, do cheiro do ovo. O que que pode pôr? Duas, três gotinhas de baunilha no meio. Ó, aquilo que eu falei pra vocês, a minha... Eu já deixo, na hora que eu vou preparar, uma assadeira com água pra fervendo. Pra ela ir esquentando. Porque na hora que eu colocar aqui dentro a minha forma, ela toda já vai tá quente. E vai tá quente e vai cozinhar mais rápido. A gente ganha aqui nada, nada e uma economia de uns 15 minutinhos de gás, tá? E uma dica importante. O último vídeo que eu fiz, que eu ensinei a fazer um pudim ou cassarola italiana. Eu esqueci de comentar. Assim que eu tenho uma tia, o nome dela é Clarice. Ela falou pra mim assim, falou... Você... Por que que você não ensina as pessoas a colocarem umas duas, três gotinhas de vinagre dentro da água que vai ferver? Porque daí o alumínio não fica preto em volta. Tá bom? Então essa é uma dica da tia, a tia Clarice. Ela que falou, eu agora tava fazendo ali, eu me lembrei disso daí. Então ó, colocou pra ferver a água pra esquentar, põe duas, três gotinhas de vinagre ali dentro. Que você não vai ter pra esse trabalho depois pra dar brilho no teu alumínio, tá bom? Então ó, aqui ele vai ficar agora cozinhando. Vai cozinhar por aproximadamente uma hora, uma hora e vinte. Tá? E ele ficando pronto, eu volto a falar com vocês. Eu volto a mostrar pra vocês, tá bom? Até já. Bom pessoal, olha. Passaram-se 40 minutos. Vamos ver como que tá. Olha lá. Ó. Ó. Cozido. Entendeu? Então ó, cozidinho. Bonito. Tá? Então o que é que agora é o próximo passo? Vou tirar ele daqui, vou pôr no prato e vou pôr na geladeira. E ele vai ficar aí até amanhã, até na hora que for servir, tá bom? Tipo umas quatro, cinco, seis horas. Pra ele ficar bem, bem, bem geladinho, tá bom? Então olha, a dica importante é o seguinte. Compra o... Tem uma dica que é bem legal. O que é que vai fazer? Comprou o leite de saquinho, ferve ele antes. É a gente ferver ele pelo seguinte. Porque se não, na hora que você fizer a tua mistura de pudim e colocar na assadeira, conforme ele vai cozinhando, ele vai formar aquelas bolhas dentro. Então, às vezes tem aquele pudim que não é tão gostoso, que ele fica muito doce no meio. Então é porque o leite não foi fervido. Então ferve o leite antes, aí coloca o leite fervido aqui dentro, tá? E o importante é o leite de saquinho. Aquele um que é o de caixinha ou de garrafinha, seja qual for o leite longa vida, ele vai deixar meio macento. Uma massa meio esquisita, uma massa feia, tá? Então não é legal. Comprem o leite de saquinho e vocês vão ver que vai dar tudo certo, tá? Então na hora que eu for partir esse pudim, eu volto a falar com vocês, tá bom? Então até daqui a pouco, se Deus quiser. Bom pessoal, olha, aqui já tá o pudim que vocês viram fazer. Tá soltinho dentro da assadeira. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr ele na vasilha. Vamos ver se deu certo. Vocês já vão ver já, até já. Bom, ó, eu coloquei aqui, agora eu não sei como que vai tá. Eu vou ver o mesmo que vocês vão ver, a surpresa é se é bom ou se é ruim. Olha aí pessoal, ó o caramelo no fundo e olha aí como que ficou. Entendeu? Então ó, bem simples, bem fácil de fazer. Então ó, na hora que vocês assistirem o vídeo, gostarem do vídeo, se inscrevam, deixa seu like, deixa um comentário e pra que eu possa fazer mais vídeos pra vocês, tá bom? Na próxima vídeo que eu fizer, eu vou ensinar vocês a fazerem aquele caramelo, que era daquela bala de leite, que a turma todo mundo gostava, que antigamente era muito famosa, tá? Então é bem simplesinho de fazer e eu vou ensinar vocês também. A dica que eu ia dar pra vocês no final da receita era a seguinte, quando for comprar ou for fazer o pudim, vocês fervam o leite antes, tá? Porque senão ele vai ficar aquele pudim cheio de furinho e com a calda dentro do pudim, então ele não fica um pudim gostoso. Ferve o leite, compra leite de saquinho, não compra essas embalagens de longa vida, de garrafinha, compra o de saquinho, porque esse é o verdadeiro leite que faz bem pra gente, tá bom? Obrigado a todos, não se esquece de se inscrever no canal, dá um like e até a próxima!